São vários manos na favela, outros manos lá no parque Perituba com chuva, sem chuva é assim, se marcar é o fim Tem que ter a ideia certa, não basta, tem que ser Sangue bom que não vacila, que não pira, pois seja bem, confira Que dó da sociedade, todos pensam que nós somos coisa ruim Na verdade eles são assim É trabalho o dia inteiro, é um androide do sistema E a noite se recolhe ao preconceito do seu doce lar Essas pessoas têm a alma tão pequena Tornam mais felizes o diabo e o sistema Não vivem, sobrevivem, se acham muito humildes Só que não fala com o vizinho, tipo nem pensa em ser unido Se andamos de madrugada pela rua, vejam só Pegam o telefone e nos descrevem a polícia Só tem malícia, sede de atrasa Gentalha que deixa falha, merece salva de bala na cara E assim que vivem brasileiros, mas não todos Na favela nós não somos, honramos o que somos Todo mundo se respeita, aqui ninguém bafila Então é isso, então se liga, vacilou, já toma tio Eu acho que assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom, é só alegria Se é um esperto, compa, te faria aí polícia Assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom, é só alegria Se é um esperto, compa, te faria aí polícia Não, mas não parou, não carregue mil Veja bem, escute bem Periferia todo dia acontecem assassinatos Violência tem que ter consequência Como saber se o próximo sou eu ou se é você Por isso atenção pode ser um mané ou seja ladrão Nada mudará se enquadrar na escuridão Se liga neste aviso é apenas um toque Na rua a lei é dura, quem não pode sofrer? Meu senhor, por favor, paz e amor Ilumina a periferia e nos livrai de toda dor É tudo comédia quem se acha tão valente, não Tem peito de aço, é carne ou só simplesmente, então Pra que tanta pose se uma dose estoura a mente, irmão? Se liga na fule, quem respeita é inteligente Fico doente quando ricos e indecentes Com tanto dinheiro e não estão contentes Mas que nada nós sabemos o futuro deles Inevitável O mundo sempre lhes diz Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom, é só alegria Estou esperto, compa, te faria aí polícia Não carregue nem escorrego, não dorme nem cogite Assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom, é só alegria Estou esperto, compa, te faria aí polícia E eu me lembro de uma vez Foi na favela da mandioca Na quebrada em Pirituba Foi na lua da madruga E ali são vários manos, pois ali é que é o point Só maluco que é, samba no pé Assim que é, sangue no olho Peraí, olha lá, vai tomar, lá vem um tiro Um mano correndo pra cima da banca Peraí, olha lá, viatura logo atrás dele a mil Dando tiro pra cima de nós Todos correndo Deus por nós É, foi triste Foi tiro pra tudo que é lado que existe E vi que vários manos ficaram E lá tomaram um tiro Repressão assim que é Covardia que se cresce Primeiro eles atiram pra depois perguntar O que é E eu ainda não sei Tudo que vai rolar Ou já rolou E pra mim o que passou É de certo o que passou Tudo isso foi bom Nada foi em vão São vários manos Tudo responsa Mano de fé, sangue bom Conosco no enrosco Aqui não tem fã de canalha Pois na periferia desrespeito acaba em vão Os que já se foram verão que falhas são falhas que nada Melhor não prestigiá-la Siga as palavras Assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom É só alegria Mas quem que esperta o compa te faria a polícia Pode acreditar, moro, mano aí O poder de ser livre está dentro de você, maluco Pois enquanto houver o dinheiro vai existir a droga Pois o dinheiro compra a droga e o consentimento da polícia E o único prejudicado é o consumidor Pode crer Não deixe que isso sobrevive às suas custas Seja útil a quem te ama, culpado Cada um, cada um Pense bem Assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom É só alegria Mas quem que esperta o compa te faria a polícia Não cai nem com o levo Não dorme nem com o cheiro Assim é periferia todo dia Se pintar no sangue é bom É só alegria Mas quem que esperta o compa te faria a polícia Obisca eu peço Tula Nunca é a controle Tula